Quando há 12 anos Sérgio Peixoto iniciou o projeto Mãos que Cantam, não havia nada de semelhante no mundo. O objetivo foi mostrar à comunidade que era possível envolver pessoas surdas na música. E também foi aí nesse momento que eu disse, é mesmo isto que quero, quer dizer, através da minha arte, do meu saber, como músico, e com esta linguagem tão especial que é a música, quebrar estas barreiras de comunicação através da língua gestual portuguesa também. Então começámos mesmo do zero e construímos uma gramática gestual para dirigir pessoas surdas através da música. Portanto, há uma construção de uma linguagem gestual, linguagem musical, através da língua gestual. E aí conseguimos construir este universo de aliarmos pessoas surdas que possam cantar com a sua voz, que são os gestos. A música dá para todos, todo mundo, é universal. A única diferença que tem é a maneira como se sente-se. Porque as pessoas ouvintes é através da audição, que o quanto lhes chega, que a música chega. E nós, através do sentimento, através da vibração e também através dos nossos olhos, através de uma forma visual, do movimento. E nós sentimos desta forma a música. É só formas diferentes de se sentir a música, mas na realidade é possível para todos sentirem a música, e a música é para todos. A 3 de Agosto, quando o Papa Francisco presidirá o acolhimento a milhares de participantes na Jornada Mundial da Juventude, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, vai deparar-se com uma novidade absoluta. O coro integrará elementos surdos. Naturalmente, percebeu-se que seria importante, mesmo nesta ideia de inclusão, a participação do projeto Mãos que Cantam nas Jornadas. Não só porque eu faço parte da equipe, mas por ter tudo a ver. Pela primeira vez há um coro de pessoas surdas nas Jornadas Mundial da Juventude. Já tivemos, em Fevereiro, o primeiro ensaio com o referão do hino, porque vai ser uma marca, não é? O coro de ouvintes cantar também o referão em língua gestual portuguesa. Só isso é fantástico, não é? Tenho a noção que serão cerca de 50 cânticos. Sim, cerca de 50 cânticos. Por isso é que temos muito trabalho pela frente. Participar na Jornada Mundial da Juventude é um marco muito importante para nós, não é? E é também uma grande responsabilidade, porque o mundo vai estar todo de olhos postos em nós. E este projeto é, de facto, um projeto original, pioneiro. E é uma abertura também para que possam ver uma perspectiva diferente de um outro mundo, que antigamente, possivelmente, não se pensava que existia. E é importante estarmos, e estes projetos cada vez mais abrem estas fronteiras também. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, outros jovens surdos irão juntar-se ao coro de apenas seis elementos. As atuações em todas as cerimónias do evento acrescentam a componente católica ao portfólio diversificado de atuações, que além de concertos com orquestras, passou já também por parcerias com músicos conhecidos como Jorge Palma, Cuca Roseta ou Chutos e Pontapés. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.